Música O Dezembro Vermelho é uma campanha de conscientização sobre a AIDS, HIV e infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. No dia 22 de novembro, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores de Santa Maria recebeu representantes de órgãos do município para tratar sobre essa temática. A enfermeira Márcia Gabriela representou a Secretaria de Saúde na reunião e destacou o trabalho realizado pela Prefeitura de Santa Maria para quem vive com o vírus e para combater novos casos da doença na cidade. A gente tem desde a questão do tratamento propriamente dito, que são para as pessoas que vivem com HIV, que é a questão dos antirretrovirais, que nós temos disponível na Casa 13 de Maio e no Hospital Universitário, onde a gente tem também uma farmácia lá. Então, são esses dois serviços para quem já vive com HIV retirar sua medicação. Agora, em relação à prevenção do HIV, nós temos a profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, que nós já temos disponível no município desde 2020, e a população que tiver interesse em fazer uso dessa medicação, a gente tem na Casa 13 de Maio. E tem a profilaxia pós-exposição, que nós temos hoje disponível na Casa 13 de Maio, no Pronto Atendimento Municipal, na UPA e no PA da Rubem Noal. Informações mostram que, em Santa Maria, 2.500 pessoas vivem com o vírus, sendo a décima cidade com mais casos no Brasil. E cerca de 800 pessoas não realizam tratamento de forma correta. Márcia destaca uma nova abordagem para que essas pessoas voltem para o tratamento. A gente está por inaugurar o Centro de Apoio e Direitos, a pessoa que vive com HIV, que é justamente tentando trazer essas pessoas que não estão em tratamento, numa outra abordagem. O vereador Rudis Rodrigues destacou na reunião da comissão a importância do Dezembro Vermelho e o trabalho realizado pela Casa 13 de Maio, na questão do combate e tratamento de HIV, AIDS e ISTs aqui em Santa Maria. O mês de dezembro, dia 1º de dezembro, que nós temos todo o mês de combate a políticas de HIV, AIDS e ISTs, é tão importante. E a Casa 13, hoje, vem fazendo um trabalho de suma importância para Santa Maria, para todos aqueles que convivem com HIV, AIDS e ISTs, que eles têm essa importância de trabalho, de combate, de prevenção, de fazer testes rápidos e que eles têm esse olhar para os nossos jovens, mulheres grávidas, nossas crianças e até os nossos idosos que hoje convivem com a HIV e AIDS. A Comissão de Saúde demonstrou preocupação com o cenário atual de Santa Maria e destaca que a Casa está de portas abertas para a divulgação da campanha Dezembro Vermelho. Estiveram presentes os integrantes da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, os vereadores Manuel Badic, Anitta Costa Beber, Rudis Rodrigues, Marina Calegaro, Tônia Oliveira e Werder Rempel.